Música Boa tarde, essa é a campanha Paixão de Ler 2013. A gente vai apresentar um evento para vocês chamado Estação Nordeste em que a gente vai mostrar um pouco da música e de poetas nordestinos feitos por jovens artistas cariocas. Vocês estão convidados a embarcar nesse trem da música e da poesia. Música O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam, vigiando pessoas. Não importam se são ruins, não importam se são boas. E a cidade se encontra como centro de ambições para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. E a cidade não para, a cidade só cresce. O que é de cima sobe, o que é de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O que é de cima sobe, o que é de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O que é de baixo desce. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu. Tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. Num dia de sol, Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior. Um dia depois do outro, numa casa abandonada, numa avenida pelas três da madrugada. Num barco sem vela, aberta nesse mar. Nesse mar sem rumo certo, longe de ti ou bem perto. É indiferente, meu bem. Um dia depois do outro, ao teu lado ou sem ninguém. No mês que vem, neste país que me engana. Ai de mim, Cobacabana. Ai de mim. Quero voar no Concorde. Tomar o vento de assalto. Numa viagem, num salto. Você olha nos meus olhos e não vê nada. É assim mesmo que eu quero ser olhado. Um dia depois do outro, talvez no ano passado. É indiferente. Minha vida, tua vida, meu sonho desesperado. Nossos filhos, nosso Fusca. Nossa boutique na Augusta. O Ford Galaxy. O medo de não ter um Ford Galaxy. O táxi, o bonde, a rua. Meu amor, é indiferente. Minha mãe, teu pai, é a lua. Nesse país que me engana. Ai de mim, Cobacabana. Ai de mim, Cobacabana. E aí, o senhor. A Câmara. E aí, o senhor.